Grande Muralhinha, tudo bem? Joinha? Joinha. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. No primeiro tempo você jogou no time do azul? Isso, isso mesmo. Isso daí, o que aconteceu? Você tomou quantos gols? Então, no primeiro tempo eu acabei tomando três gols aí, porque o time branco tava chegando com muita facilidade. Tava chegando? Pra poder fazer os gols, eu acabei tomando três gols aí. Tá, e aí, quando você foi pro branco, o que aconteceu? Aí pro branco o time tava jogando mais posicionado. Daí você deu umas pontes lá? E mais uma segurança aí, fazer uma defesa. Aí você perguntou... O empresário também chegou aqui. Quem que é teu empresário? Aqui? Aí, o Matheusinho é empresário? Aí, mas tinha alguma coisa combinada, não tinha? Não, não. Só orientei meu jogador. Você só orientou ele? Foi legal, foi legal. Falou, Morará. Jogou bem pra caramba no segundo tempo. Falou, rapaziada. Obrigado, hein? Quereceu a torcida toda do seu lado. Tamo junto. Deixa eu abraçar pra todos os jogadores aí e agradecer pela oportunidade. Fala que quinta você estará aqui. Tamo junto. É isso daí. É isso daí. Tamo junto de novo. Falou, Moralinha. Um abraço. Até mais.